Modelo 2006 da Puma, da seleção marroquina de futebol. Uma camisa, assim, ela não tem muita coisa de interessante, mas ela tem realmente, assim, algumas coisas. Primeiro, essa é a camisa do tigre pulante, porque o tigre da Puma, o tigre da Puma, isso acontece também com esse modelo 2006, aí das camisas de jogas, que é a camisa de loja, o tigre da Puma, ele, uau, ele salta, ele salta da camisa. É um tigre muito bem cortado, a laser, todo de plástico, mas ele pula, ele é um tigre bravo. Vejam vocês, ele não fica aqui. Olha, aqui ele parece um peixe, gente, uma, sei lá, um peixe, sei lá, é um tigre. Dá vontade de comer, ele é molinho, ele é molinho, macinho, bom, então vai ficar aqui o tigre. Quando eu vou passar para uma outra coisa nesse modelo. Esse modelo é daqueles modelos também que ainda cozinhavam o jogador, porque ele tem aqui duas camadas. Uma, duas, e basicamente são praticamente iguais. Essa aqui talvez o furinho seja maior, pouca coisa do que essa aqui. Essa combinação do vermelho com o verde, que é uma combinação tremendamente perigosa, aqui ela funciona, porque o vermelho entra apenas como detalhe aqui também. Gosto demais desse escudo do time do Marrocos aqui, essa coisa aqui da coroa, deve ser do rei. Federação Royale, Federação Royal, hein? Royal não, Real. Marrocai de futebol. Muito bacana, muito bacana. E aqui escrito em árabe e aqui escrito em francês. Gostei, 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 gostei. Atrás, não tem nada. Esse modelo aqui que a Puma chamava de USP, deve ser por algum motivo que eu não sei qual que é. Um fio, praticamente um fio, né gente, aqui, lateral vermelho. Aí não tem nem, sei lá, não tem nem dois centímetros. E eu colei, eu colei, eu colei, eu colei, eu colei esse aqui, eu colei esse aqui. Esse aqui eu deixei descolado pra mostrar pra vocês. Ainda continuo, tô gravando na hora do almoço, ainda continuo querendo comer esse aqui. Deixa eu gerar. É, é aquele cheirinho de plástico. É isso aí, muito obrigado. É, é isso aí, muito obrigado.